Os policiais da equipe Força Tática do 6º Batalhão de Polícia conseguiram recuperar um veículo que foi tomado de assalto e ainda conseguiram efetuar a prisão de um dos envolvidos nesta ação criminosa. A gente passa a conversar agora com o Cabo Souza. Comandante, esse rapaz, ele agiu sozinho ou outras pessoas também participaram do crime? Outras pessoas participaram do crime. Ele roubaram esse carro ontem em Timão, por volta das 19h. E hoje, em companhia de mais três elementos, efetuaram três roubos em nossa região. Um no Dag Mamasa, outro no Angelim e outro no supermercado, na região da Irmã Dulce. Como que a polícia conseguiu chegar até o veículo, comandante? Ok, nós fazemos onda aí na região da Vila São José, na Vila São José, nós deparamos com esse carro. Ele já tinha dispensado os outros três elementos e ia esconder o carro. Já ia esconder o carro. Foi quando nós pegamos esse elemento. As práticas criminosas que eles já realizaram após o carro ser tomado de assalto, eles vinham agindo sempre armados? Já, vinham na região da Irmã Dulce. O rapaz lá tem o sistema de monitoramento, no qual filmam a chegada deles, toda a ação. E ele, esse rapaz que foi preso, parecia ser o patrão, né? Quem estava determinando o que eles fazerem. Então, no caso, esse que foi preso já é bastante conhecido por práticas criminosas? Pois, tive. Inclusive, semana passada, o mesmo, já tinha sido preso, parece que por assalto também. Já tivemos a informação aqui na central de flagrantes. Ele saiu naquela audiência de custódia, logo após o seu ouvido, né, pelo juiz. E hoje já está na atividade novamente, né? Não está nem com a semana. Como os policiais falaram, este elemento já foi preso por diversas vezes. A última foi solta através da audiência de custódia. Foi preso de novo, já por prática de assalto, onde ele e alguns comparsas tomaram um veículo de assalto e, em seguida, continuaram fazendo novos crimes, assaltando outras pessoas. Com imagens do ministro Chico Filho, na Mira da Notícia.